Com 20 leitos e mais de 100 atendimentos por mês, a UTI do Hospital de Urgências de Goiânia é apontada como uma das mais modernas do país. Mas não é só a tecnologia que vem chamando a atenção. E o que faz a diferença de fato aqui é justamente esse tratamento mais humanizado, que sem sombra de dúvidas ajuda e muito na recuperação. Geralmente, parentes não podem ficar por muito tempo com pacientes em UTIs. Mas o Hugo vem mudando essa realidade. Pelo menos nas unidades de tratamento pós-traumático, o acompanhante pode ficar um pouco mais. Antigamente, a terapia intensiva tratava a doença. Depois ela passou a passar a doença e o paciente. Hoje em dia não. Hoje em dia a terapia intensiva trata o paciente e tudo o que o cerca. E o que o cerca é a sua família e a equipe multiprofissional. A irmã do Estevam sofreu um acidente de carro e hoje se recupera em uma das UTIs do Hugo. Ela já teve várias paradas cardíacas e nós hoje temos certeza que não fosse ela ter recebido esse tratamento aqui, o resultado seria outro. Ela não estaria mais junto com a gente. Na hora da visita humanizada, cada paciente tem sua privacidade respeitada. Cortinas dividem os leitos para que os parentes fiquem mais à vontade. Tem muitos estudos voltados para a humanização de UTI, principalmente para a permanência dos familiares dentro da UTI, que isso tem um curto menor de permanência desses pacientes na UTI. Eles saem mais rápido da UTI e principalmente é um tratamento para o delírio, previne esses pacientes de terem delírio dentro da UTI. E tem um detalhe muito importante na recuperação. Janelas de vidro fazem parte do ambiente, para que o paciente possa acompanhar quando o dia está claro e quando já é noite. Para quem tem um parente internado, essa percepção é fundamental. A humanidade aqui é um espetáculo, não deixa a desejar de hospital nenhum, nem da Europa, nem de São Paulo, nem do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.